Segura essa bomba, Ladybug já volta O amor só cria problemas Eu nunca mais vou me apaixonar É uma fraqueza Eu sei como é ter o coração partido Tanta raiva e uma só pessoa Quem é você? Quem é você? Ah, mas esse vilão vai ser excepcional Segunda, sete e meia da noite, no Gloob E aí E aí